Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mika com três Ns no final. E esse é mais um episódio do FICCIONÁRIO, nosso dicionário de termos da cultura pop. E o termo de hoje é tsundere, o primeiro termo de origem japonesa aqui do ficcionário. E também é um termo muito comum nos animes, mangás, jogos... Então muita gente sugeriu essa palavra quando eu pedi dicas de temas pro ficcionário. Agora vamos falar então sobre o significado de tsundere e como ela aparece na cultura pop. Mas falando em cultura pop e em Japão, eu queria convidar vocês pra ir comigo pro Japão. Porque vai rolar uma viagem em grupo agora em setembro. Eu vou junto com vocês pra lá. Vai ser uma viagem com o roteiro todo focado na cultura pop japonesa, na cultura otaku. É organizado pelo pessoal da Grande Rota, que me levou pra lá em janeiro pra testar esse roteiro. Então tem todos os vídeos aqui embaixo mostrando alguns detalhes da viagem. É legal porque eu ajudei a desenvolver esse roteiro, eu vou estar lá com vocês na época da viagem. E além disso, a Grande Rota vai ter como parceiro operacional na viagem a HIS pra garantir que tudo corra bem enquanto a gente estiver lá no Japão. Se você quiser saber mais sobre esse roteiro é só ver o link aqui na descrição. E fica de olho porque a Grande Rota colocou condições facilitadas de pagamento pra ninguém ficar de fora. São 20% de entrada e o restante parcelado em até 12 vezes fixas. Você só encontra isso na Grande Rota. Vamos pro Japão junto e agora vamos falar de tsundere. A primeira coisa é que tsundere é um dos muitos estereótipos que terminam com dere. Tem muitos tipos de personagem, principalmente em anime eles classificam muito, que tem o sufixo dere. Então por exemplo, yan dere, ku dere, mas hoje a gente vai focar na tsundere mesmo. Outra coisa é que esse termo é principalmente usado pra personagens femininas, mas existem personagens masculinos que se encaixam nessa definição também, como a gente vai falar hoje. Mas basicamente esse finalzinho dere, quer dizer que o personagem age de determinada maneira quando tá perto de quem gosta, de quem tá apaixonado, etc. Então não sabe quando o crush chega? Você age de uma determinada maneira. Tsundere é a junção de duas onomatopeias. Os japoneses adoram fazer isso pra criar novos termos. E no caso da tsundere é que ela varia entre tsum tsum e dere dere. Tsum tsum seria mais como virar de costas, deixar de lado, fazer uma expressão de nojo. É meio que você afastar a outra pessoa ou a coisa. Já dere dere é o contrário disso. É uma onomatopeia que é da pessoa que tá apaixonada. Tipo, hum, sabe? Uma coisa meio assim, aquele emoji com os olhinhos de coração. Tudo isso é dere dere. Yetsundere então é a personagem que une essas duas coisas. Ou seja, perto do crush, perto da pessoa amada, ela vai variar entre a pessoa que rejeita e a pessoa que ama. Ela pode ser uma pessoa que tem uma faceta mais fria ou mais de rejeição mesmo. Ou de ficar tirando sarro, xingando mesmo até em alguns casos. Mas no fundo, às vezes, essa faceta desmorona e ela mostra os sentimentos verdadeiros. Ou seja, ela é perdidamente apaixonada por essa pessoa, só não quer demonstrar. Como tsundere é um tipo de personagem muito popular, existem muitas variações. E até tem os personagens com o final dere. Algumas tem a ver com tsundere e as outras não. Na verdade, é só a maneira como elas se relacionam com quem elas amam e tal. Por exemplo, a Yandere, ela não necessariamente tem a ver com a tsundere. Ela tem o lado dere dere, que é o lado apaixonado, mas o outro lado dela não é o lado que rejeita. É o lado que é meio assassino. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo sobre os outros tipos de dere, é só pedirem aqui nos comentários. Mas vamos falar então sobre os dois tipos principais de tsundere. Como ela é a junção de duas onomatopeias, nada mais justo do que usar essas duas onomatopeias pra separar os dois tipos. Então você tem as tsundere que são mais tsum tsum, ou seja, que são as mais agressivas, as que são mais fechadas, as mais duras em relação a quem elas gostam. O lado que tá mais exposto delas é esse lado mais frio. E aí precisa que alguma coisa aconteça, que tenha algum gatilho específico pra que elas mostrem esse lado mais carinhoso. Mas existem também as dere dere, que são as tsundere mais doces, mais gentis, mais quentes, vamos dizer assim. Porque elas são em geral mais afetuosas, ou mais de boas, sabe? Elas não precisam necessariamente ficar o tempo todo babando no protagonista. Mas elas podem ser simplesmente pessoas normais, que tão lá interagindo e tudo. Só que se rola determinado gatilho, elas mostram esse lado mais tsum tsum delas. Rola muito em anime que o cara cai no chão e ela, ah seu tarado, e bate nele, sabe? Quando normalmente ela não faz nada demais. No caso da Ketsun Tsum, por exemplo, ela pode fazer alguma gentileza e ela olha pra ele e fala, mas não é porque eu gosto de você não, tá? Sabe? Meio que assim, querendo afirmar que ela não gosta, o tempo todo ela tem que dizer que não gosta. A dere dere não, ela não precisa fazer todo esse tipo de afirmação o tempo todo. Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que irritam ela e aí ela rejeita o protagonista, ou o interesse amoroso dela. É que normalmente as tsundere's não são protagonistas, tá? Isso é interessante de falar também. Às vezes são, mas nem sempre. Na maioria das vezes elas acabam interagindo com algum protagonista, por isso que eu vou falar muito de protagonista aqui. Mas substituam qualquer coisa por interesse amoroso. Eu acho que uma característica que é interessante nas tsundere's é que existe sempre esse embate entre o orgulho e a demonstração de afeto. Então muitas vezes a pessoa gosta da outra, só que fica querendo mentir pra si mesma e pros outros que não gosta. Porque fazer isso, admitir que gosta, seria ferir o próprio orgulho, sabe? Seria admitir que perdeu. Tem muitas histórias que colocam esse relacionamento amoroso que envolve uma tsundere como uma batalha mesmo, sabe? Que o primeiro que admitir que gosta do outro perdeu. E às vezes não é nem uma coisa consciente, sabe? Mas é simplesmente não saber lidar com os próprios sentimentos. Tipo, como que eu gosto dessa pessoa que eu desprezo? Ou que eu desprezava e agora eu não desprezo mais? Esse tipo de coisa. O termo tsundere começou a ganhar mais popularidade lá pelos meados dos anos 2000. E lógico, ele tem muito a ver com a cultura otaku na internet, com a explosão dos fóruns no Japão. Um anime que retratou muito bem essa cultura otaku dos anos 2000 foi Lucky Star. Lucky Star tinha muita discussão sobre cultura otaku, sobre termos da cultura otaku, estereótipos até. E eles tinham uma sketch no anime que se chamava Lucky Channel, né? Lucky Channel. E lá eles discutiam altas coisas de cultura otaku. E tem um episódio que é todo dedicado a tsundere. E eles começam a discutir se a Hiragi é uma tsundere ou não. E é legal porque eles começam a discutir quais são os critérios pra ser uma tsundere. E aí o personagem fala que o termo surgiu na internet em 2002. E ele era, originalmente, pra falar de personagens que começam tsum tsum e aí viram dere dere. Ou seja, elas começam rejeitando completamente. E aí tem um desenvolvimento de personagem, um desenvolvimento de relacionamento. E mais pro final, elas só, tipo, amam, são fofinhas. Mas que aí, de 2002 até lá, se eu não me engano, Lucky Star é de 2005, então era uma coisa meio recente. O termo começou a definir também personagens que eram as duas coisas ao mesmo tempo. Que tinham uma casca tsundere e o interior dere dere. Ou seja, elas usavam essa faceta de que não gosto, mas por dentro elas se derretiam todas. Ele até fala que ele queria organizar o povo pra todo mundo voltar a usar o significado original e tudo. Mas no fim das contas, hoje em dia, tsundere é um termo usado pra esses dois tipos de personagem. Seja que tem esse desenvolvimentão, ou que continua mantendo as duas faces. E assim, se tava em Lucky Star naquela época, é porque provavelmente já tava sacramentado na cultura otaku. Inclusive no bairro mais nerd do Japão, que é a Akihabara. Alguns maid cafés, que são aqueles cafés que tem as meninas fantasiadas de empregadinas francesas te servindo e tal. Eles começaram a oferecer serviços de maid tsundere. Ou seja, elas iam te atender, em vez de serem que nem as empregadinhas dos cafés normalmente. Que elas são, mestre, por favor, blá blá blá. Elas chegavam, senta aí! E aí, já decidiu seu pedido? Tá demorando! Sabe, ficavam fazendo assim meio mandonas. E aí depois elas iam entregar o pedido. Ai, desculpa que eu fui meio assim, sabe? Foi mal. Pra fazer a pessoa se sentir maltratado barra amado por uma tsundere. E é engraçado porque vocês vão ver que nesse vídeo eu vou falar que o termo é relativamente recente. Mas a inspiração pra ele é um pouquinho mais antiga. Mas, na verdade, esse tipo de personagem já existe há muitos séculos. Que é basicamente o que acontece em todos os ficcionários, né? Então eu falei, né? Que o termo surgiu lá na web 1.0 japonesa. Mas existe uma personagem japonesa que é chamada de primeira tsundere. Kiara, de Urusei Atsura. A história da Arumiko Takahashi de lá de anos atrás. Anos 70 ainda, se eu não me engano. Anos 70, 80, por aí. Nem todo mundo concorda que ela é uma tsundere exatamente como modelo. Porque ela não tem tanto essa coisa da agressividade ser por não gostar. A agressividade dela não é por chamar o cara de tarado necessariamente. Mas é mais por ciúmes. É porque ela tem o par romântico dela, que é o Ataru. E toda vez que ela acha que ele vai ser infiel, aí dá treta. Então é muito mais essa questão da infidelidade, do ciúme, da possessividade. Mas se for pegar pra definir mesmo, ela seria mais uma derê-derê do que uma tsundere, sabe? Ela é mais carinhosa em geral. Apesar de ter esses gatilhos que façam com que ela mostre uma outra personalidade. O Koichi Ichikawa, que é organizador da Komike, a feira de manga mais importante do Japão. Definiu a Arumiko como a origem das tsundere. Mas existem vários exemplos de tsundere em obras mais antigas, inclusive de outras culturas que não a japonesa. Um exemplo mesmo é em Shakespeare. Na peça A Mejera Domada tem a personagem Kate, que poderia ser considerada uma tsundere. Porque ela tem toda aquela casca ao redor primeiro, né? Quando começa. Mas é claro que apesar de existirem exemplos de outras culturas, os japoneses pegaram esse modelo de personagem, a tsundere. E hoje em dia tem muitas reproduções seguindo esse padrão. Não é que a personagem é classificada como tsundere. Que ela acontece de ser assim, aí eles chamam de tsundere. Às vezes eles querem colocar uma personagem tsundere numa história que vá ter romance. Porque eles acham que é um tipo de personagem interessante. Então acabam construindo muito em cima do estereótipo. Mas vamos citar aqui então algumas personagens tsundere. Uma personagem que eu acho uma tsundere classiquíssima, que é muito mais tsum tsum. É a Helga de Rei Arnold. É impressionante como ela maltrata o Arnold. Como ela critica ele. Como ela é grossa com ele. Mas ela idolatra o Arnold. Ela tem uma estátua de chiclete no quarto dela do Arnold, entendeu? E é isso, ela tem um lado dere dere ali dentro, sabe? Só que por orgulho ela nunca quer demonstrar. Um exemplo que eu acho muito legal, que é porque ele segue esse estereótipo, é o tsundere. Que é um inimigo que tem em Undertale. E ele é um avião com um lacinho assim, não tem nada a ver. Mas é muito legal que o texto todo descritivo é sempre assim. Tsunder Plane passa pelo seu caminho. Mas não é como se ele estivesse passando de propósito. Tsunder Plane faz tal coisa. Mas não é porque ele gosta de você, tá humano. Então é sempre com essa coisa de tipo, finge que não gosta. Tem a Asuka de Evangelion. A Misty de Pokémon. E como eu falei da Aramu, eu queria falar mais da Arumiko Takahashi aqui. Porque ela tem muitas tsundere nas histórias que ela escreveu. Você tá aqui só a Inuyasha, mas em Ramomeu também tem um monte. E no Inuyasha, a Kagome é uma tsundere. Ela é mais dere dere assim, porque ela é mais doce, mais de boa. Mas ela tem o lado tsum tsum também. Quando ela manda o Inuyasha sentar, por exemplo. Ela tá usando o lado de maltratar dela e finge que não curte tanto e tal. Mas o próprio Inuyasha seria um exemplo de tsundere masculino. Porque ele é muito mais tsum tsum. Ele é o cara que é tipo, ah não, sai daqui, você é um minuto, blá blá blá. E super maltrata, é super grosso e tal. Mas que no fundo gosta. E em alguns momentos que ele se deixa mais vulnerável, você percebe que tem esse amor. Mas sério, só a Inuyasha já tem mais um monte. A Sangô é uma tsundere também, tem um monte. Outro exemplo masculino, o Kyo de Fruits Basket. Ele é totalmente tsum tsum. Ele é tipo 99% tsum tsum, 1% dere dere. Porque o que ele maltrata a Toro no começo pra fingir que não gosta dela, ô caramba. E outro exemplo masculino aqui, que eu acho que talvez vocês não tenham pensado nele quando eu citei os outros exemplos. Porque é meio bizarro. Mas o Vegeta de Dragon Ball Z é uma tsundere. Porque se você for pensar, ele também é aquele que, mesmo em relação às amizades, ele vai fingir que não curte, sabe? Vai sempre tratar mal e tudo. Mas também no romance dele com a Bulma, você vê muitos traços de tsundere nele. Pensando agora em animações ocidentais, eu já tinha falado da Elga. Mas também queria citar a Toff de Avatar, a lenda de Aang. Que ela é bem tsunderezinha mesmo. E também mais recente, a Felina de Shiha. Porque, nossa, ela com a Adora é uma relação ali de amor e ódio e tal. Mas ela é muito tsundere com a Adora. E a gente se pergunta, por que tantos personagens tem essas características, né? Caem nesse estereótipo. E assim, acaba sendo mais interessante de assistir, né? É muito mais interessante você ter alguém que vai sendo ganho aos poucos, do que alguém que simplesmente ama ou simplesmente odeia logo de cara. Porque senão você não tem um desenvolvimento. E até enquanto eu tava fazendo roteiro pra esse vídeo, eu achei uma matéria sobre um experimento que foi feito com 338 pessoas. E elas tiveram que ver vídeos de pessoa A interagindo com pessoa B. Vários tipos de interação. Tem o link pra esse estudo aqui na descrição, caso vocês queiram ver depois. Mas na primeira situação, a pessoa A tratava a pessoa B bem e continuava tratando bem o tempo todo. Na segunda situação, a pessoa A tratava a pessoa B bem também, gentil. Mas depois ficava meio fria, se afastava um pouco. Na situação 3, a pessoa A trata a pessoa B mal, meio fria. Mas depois vai aquecendo, vai ficando mais próxima e gentil. E na situação 4, a pessoa A trata a pessoa B de forma fria e continua tratando de forma fria. Não tem mudança. E eu queria que você deixasse aí nos comentários. 1, 2, 3 ou 4. Qual dessas é a Tsundere? Coloca aí, dá pra ver porque é bem óbvio. Os participantes do estudo tinham que avaliar a pessoa A, que é a que tava dando o tratamento pra pessoa B. Seja qual for esse tratamento. E a versão da pessoa A, que foi mais bem avaliada, foi a versão 3. Que é a versão Tsundere, é isso mesmo. Mesmo a primeira versão sendo a que tratou bem o tempo todo. A versão que teve um desenvolvimento que mudou a atitude e tudo mais, foi mais bem avaliada. E aí no artigo eles falam que isso provavelmente é porque dá a impressão nessa situação 3, que é a situação Tsundere. Eles não falam que é a situação Tsundere, tá gente? Mas enfim. Nessa situação 3, a impressão que fica é que teve algum desenvolvimento. Que tem algo a mais do que a primeira relação. Então se a gente for parar pra pensar nisso numa história, faz total sentido. Você tem um desenvolvimento, o relacionamento dos dois personagens acaba se intensificando ao longo do tempo. E aí personagens que eram mais fechados podem ir se abrindo, abrindo mão do orgulho. E aí finalmente conseguir se relacionar. Ou enrolar por anos e anos, porque também tem as histórias infinitas com Tsundere, né? Eu queria que você deixasse aí nos comentários mais exemplos de personagens do Tsundere que eu não citei aqui no vídeo. E sugestões pros próximos temas do ficcionário. Se você gostou, por favor curte o vídeo, assine o canal. Um beijo e até a próxima!